Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui em mais um momento de oração. Eu desejo que nesta oração o senhor renove as suas forças, a sua fé e que tudo a sua volta seja completamente transformado, que as pessoas percebam a diferença que o senhor faz na sua vida. Eu tenho certeza, irmãos, hoje a noite vai ser uma benção. Esta palavra é pra você que está pensando que o pai te virou as costas, que ele te deixou sozinho ou sozinha na caminhada. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta palavra de hoje, porque Deus vai abrir os seus olhos e ele vai te mostrar que ele é fiel, ele sempre esteve ao seu lado e ele tem grandes planos para a sua vida. Amém? E não se esqueça então de se inscrever aqui no meu canal e deixar ativado o sininho da notificação pra que você receba as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Então vamos lá. Irmãos, eu quero começar essa mensagem de hoje lendo um versículo que está em Deuteronômio, capítulo trinta e um. Olha que diz a palavra de Deus. O próprio senhor irá a sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Irmãos, essa palavra falou muito forte no meu coração pela primeira vez, alguns meses depois que eu me converti, desde quando eu entreguei a minha vida pra Jesus, eu o recebi como senhor e salvador, eu era um rapaz muito avivado, sabe? Cheio do Espírito Santo, eu estava sempre falando do amor de Deus pras pessoas, porque eu queria que elas experimentassem a mesma unção, a mesma presença, a mesma transformação que eu estava vivendo. Mas aí teve um dia que eu acordei e eu não senti aquela presença do senhor na minha vida, sabe? Eu senti uma frieza espiritual e eu não tinha o conhecimento de como Deus agia, como eu podia encontrar a Deus a cada dia e por causa disso eu comecei a ficar muito preocupado. Parecia que eu tinha perdido a minha fé, parecia que Deus tinha me deixado na noite anterior, que Deus jamais estaria comigo por causa das minhas falhas, começou a vir tantos pensamentos que bombardearam a minha mente de que Deus não estava comigo. Aí eu fui correndo procurar um amigo que tinha mais tempo na caminhada com Cristo e eu contei a ele tudo que tinha acontecido e ele me disse assim, olha, você está passando por uma aprovação. Eu não entendi o que era aquilo, eu estava apenas começando na caminhada com Jesus e esse amigo meu me explicou que existem momentos em nossas vidas em que Deus vai fazer silêncio, Deus não vai operar na nossa vida, porque ele espera que a gente cresça espiritualmente. É como se Deus nos deixasse um pouco de lado, mas isso tudo é pra que a gente aprenda a viver pela fé e não pelos nossos sentimentos. E o que mais me marcou naquele conselho que ele me deu, foi uma simples história que ele me contou, ele me disse assim, imagina você saindo de casa em um dia nublado, você até acha que o sol foi embora, porque você não está vendo mais o sol e nem sentindo o seu calor, mas não, o sol continua ali no mesmo lugar onde ele sempre esteve, ele apenas foi encoberto pelas nuvens e se você não acredita nisso, faz o teste de ir numa praia num dia cinzento e não passe o protetor solar. Quando você voltar pra casa, você vai ver que as suas costas estarão tão queimadas e você vai perceber que o sol estava lá, mesmo que você não visse ele. Eu achei interessante essa história, parece meio bobinha, mas ela me ensinou muito sobre a presença de Deus e eu pensei que Deus tinha me abandonado, porque eu não estava sentindo ele, mas Deus estava comigo e eu precisava crescer espiritualmente ao confiar na palavra dele e não naquilo que eu estava sentindo e é por isso que esse versículo que eu li pra vocês fala toda a verdade, Deus estará conosco, ele nunca nos abandonará e por isso a gente não deve ter medo e nem desanimar. Eu creio que hoje o Espírito Santo está falando com muitos de vocês, você acha que tem algo de errado com você, você acha que você se afastou completamente porque você agora se sente frio espiritualmente, mas meus irmãos, é hora da gente crescer espiritualmente, amém? Deus quer te levar a um novo nível, um nível onde a sua fé e a sua confiança no senhor está acima dos seus sentimentos e na Bíblia existem muitas histórias que comprovam essa fidelidade de Deus e a que eu mais gosto é aquela história de José do Egito. A Bíblia diz que ele era o filho mais novo de Jacó e ele era muito amado pelo seu pai, mas os irmãos de José não gostavam muito dele porque eles tinham ciúmes por ele ser o favorito do seu pai e a coisa ficou pior depois que aquele jovem José inocentemente contou aos seus irmãos mais velhos que ele tinha tido um sonho em que todos se ajoelhavam diante dele. Ah, irmãos, pra que que ele foi falar isso? Naquela hora, os seus irmãos ficaram com tanta raiva, com tanto ciúme que eles armaram uma emboscada pra ele, jogaram José no poço, depois tiraram do poço e venderam como escravo e aí eles disseram para o seu pai que aquele menino tinha sido morto por um animal feroz e depois que José foi vendido como escravo, ele ainda passou por tantas provações, tantas dificuldades. Ele poderia ter pensado que Deus o abandonou, mas não foi isso que aconteceu e o interessante é que a Bíblia diz que mesmo quando José foi injustiçado, ele foi vendido como escravo, abandonado pela sua família e mesmo assim, Deus fez com que José prosperasse, Deus estava com José e foi então que lá no Egito, ele começou a trabalhar para um homem chamado Potifar. Potifar era um oficial de confiança do faraó e ele então estava ali trabalhando, só que a esposa de Potifar começou a cobiçar José, isso porque ele era um homem de Deus, um homem que tinha princípios e o diabo mais uma vez queria prejudicar a vida dele, só que José era um homem que não agia pelos seus sentimentos, pelas suas paixões carnais, ele obedecia ao senhor acima de tudo e um certo dia, a mulher de Potifar tentou abusar de José, ela tentou agarrá-lo à força, só que José saiu correndo e as roupas dele ficaram nas mãos daquela mulher e então, quando chegou o seu marido, ela se fez de vítima e ela disse que José tentou agarrar ela e naquele momento, José então foi lançado na prisão injustamente. Irmãos, eu acho que um dos piores sentimentos de todos é a injustiça. Quando você sabe que você não fez nada de errado e ainda assim todo mundo te acusa e então você é tratado de forma errada, as pessoas te humilham, as pessoas te tratam mal, mas irmãos, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe da nossa história, você que está se identificando com José hoje, saiba que Deus está na sua vida e no tempo certo, as pessoas vão ter que reconhecer que Deus está na sua história, amém? Então lá na prisão, José começou a interpretar os sonhos daqueles prisioneiros que estavam com ele e um deles acabou se tornando um importante funcionário do faraó e muito tempo depois, um dia, faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar e este homem que tinha vivido com José na prisão se lembrou de que José interpretava sonhos e foi naquele momento que José foi tirado da prisão e interpretou os sonhos de faraó e então o faraó contou tudo aquilo que ele tinha sonhado e José disse que aquele sonho significavam que viriam sete anos de fartura e depois viriam sete anos de fome sobre o Egito e então José deu uma instrução maravilhosa para faraó dizendo que ele deveria armazenar grãos durante os anos de fartura pra que quando viesse os anos de fome eles tivessem provisão e faraó então ficou tão maravilhado com aquele jovem tão sábio tão instruído que o nomeou governador do Egito. Olha isso irmãos, José a vida toda foi injustiçado até que da noite pro dia ele se tornou o governador do Egito. Deus o colocou nos lugares altos e assim José foi recompensado pelo senhor na hora certa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu imagino que muitas vezes José não sentiu a presença de Deus. muitas vezes ele se sentiu frio espiritualmente, ele estava preso, abandonado, foi desprezado em sua própria casa, mas Deus estava com ele e Deus é especialista em mudar a nossa sorte, amém? Por isso eu quero que você saiba que hoje você está mal, hoje você está vivendo um momento difícil, mas a promessa do senhor é de que ele nunca vai te abandonar. Deus pode usar todas essas circunstâncias trabalharem em seu favor. Por isso, se você está se sentindo angustiado agora, eu quero orar pela sua vida. Nós vamos unir agora a nossa fé, vamos voltar os nossos olhos para o senhor Jesus e deixar um pouco os problemas de lado. Aquilo que nos perturba, nós vamos entregar em oração, amém? E eu espero que você tenha aprendido essa lição, o fato de você não sentir a presença de Deus não quer dizer que ele não está com você, continue confiando na sua palavra e você estará seguro e confiante todos os dias. Glória a Deus, se você puder, feche os seus olhos agora porque eu quero orar pela sua vida. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, nós nos colocamos na tua presença agora para engrandecer e glorificar o teu santo nome. Oh meu pai, nada é maior do que o teu poder, a tua glória e majestade e nós nos rendemos aos teus pés porque sabemos que não existe nada melhor do que viver em comunhão contigo, do que viver debaixo da tua proteção. Deus, muito obrigado por esses momentos de oração, muito obrigado por esta porta que o senhor abriu, aonde podemos unir a nossa fé, nessa grande corrente de oração. Obrigado, meu pai, porque o senhor tem planos abençoados pra cada um de nós, nós te louvamos pela tua graça e misericórdia e eu te louvo também, senhor, pela vida desse irmão e desta irmã, se não fosse a tua presença, se não fosse o teu cuidado, eles não estariam aqui, por isso eu te peço, senhor, em favor deles agora, derrama, senhor, da tua unção, da tua presença, afasta desse lar toda a ação do maligno e faça com que o teu Espírito Santo proteja todos que moram ali. Pai, em nome de Jesus, nós não aceitamos mais a opressão do diabo sobre a nossa vida. Quantos, meu pai, têm sido atormentados dia e noite por pensamentos destrutivos, pensamentos de morte, de derrota. Oh, Deus, tira com a mão agora, senhor, na autoridade do nome do senhor Jesus, eu mando embora toda mentira do diabo, toda acusação, todo plano de Satanás para destruir esta família e esta vida. Em nome de Jesus, bata em retirada, Satanás, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diabo, você não tem poder contra esta vida, você tem fechado portas, essa pessoa não tem encontrado o trabalho, não tem encontrado um emprego, eu te repreendo em nome de Jesus, senhor Jesus, eu te peço, abre portas agora, senhor, abra um novo caminho, senhor, para esta pessoa passar, que onde ela estiver, na rua, em casa, na escola, na faculdade, que a tua luz, senhor, seja maior do que as trevas a sua volta. Pai, que a presença do senhor seja tão forte, que não haja espaço para o medo, para a dúvida e que essa pessoa consiga ter forças para vencer o mal, para vencer as dificuldades, confiando no senhor e nas suas promessas. Oh, meu Deus, quantas são as promessas de ti para nós. Quantas vezes, meu pai, nós nos pegamos ansiosos e preocupados. Estamos tão acostumados a ouvir notícias ruins, notícias de que tudo deu errado, de que nada vai dar certo, de que todo mundo vai sofrer e que esse é o nosso destino. Senhor, muitas vezes ouvimos tanto essas coisas que não conseguimos acreditar em dias melhores. Pai, eu te peço, traga alegria, senhor. O teu povo tá precisando ser alegre novamente. Traga de volta, senhor, essa paz que excede o entendimento, que não depende das circunstâncias. Oh, senhor Jesus, assim como o senhor foi com o servo José lá no Egito, que o senhor também esteja conosco, pai, nas prisões, nas perseguições, nas injustiças. Nós entregamos agora, senhor, os nossos sonhos, os nossos medos e esperanças. Oh, meu Deus, a nossa vida está nas tuas mãos. Nós consagramos a ti a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite e te pedimos, ó Deus, dá-nos da tua graça e da tua força e sabedoria, porque sem ti nada podemos fazer. E é em nome de Jesus que nós oramos e aquietamos o nosso coração, não aceitamos mais nenhum mal, nenhuma opressão, porque o senhor já nos libertou. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Glória a Deus. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do senhor Jesus esteja com todos, eu desejo que a graça e a misericórdia do senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa e que o fogo do Espírito Santo aqueça o seu coração através dessa mensagem e faça crescer em você um desejo ardente de buscar mais a Deus e crescer em sabedoria, amém? Hoje eu quero orar por você que está sofrendo com perseguições, ameaças, ataques espirituais. Eu vou orar por você que está sendo acusado injustamente por coisas que você não cometeu, você que está em meio a um processo no judiciário, você que tem sofrido nas mãos de pessoas más no seu trabalho ou que está passando por situações difíceis, até mesmo dentro da sua casa, da sua família. Então, nós vamos orar pela justiça de Deus que nunca falha, você pode ter certeza disso e pra isso eu quero ler com você o salmo setenta, este salmo foi escrito pelo rei Davi que demonstra toda a sua preocupação e o seu lamento diante de pessoas que o estavam perseguindo injustamente. Nós vamos ver que no seu momento de maior angústia, Davi clama com urgência ao senhor e pede para que o pai o justifique diante dos seus inimigos. Então, este salmo reflete muito bem a angústia que todos nós vivemos diante da espera pelo agir de Deus. Então, fique comigo até o final que eu vou te entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração e ao final eu vou orar pela sua vida, amém? Nós vamos unir a nossa fé e o senhor vai agir em nosso favor. Irmãos, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que graças a esses momentos de oração e meditação na palavra, estão sendo fortalecidas e tendo a sua fé renovada diante das lutas e das dificuldades do dia a dia e eu louvo ao senhor por tudo isso. Este é o principal objetivo do meu canal aqui no YouTube que é aproximar as pessoas do senhor e ajudá-las durante a sua caminhada de fé, amém? Então, primeiramente, eu vou ler o salmo inteiro, o salmo setenta e depois eu vou explicar cada versículo e ao final eu vou fazer uma oração específica pelo seu caso, então, deixe depois aqui nos comentários o seu pedido de oração, tá bom? Eu vou ler o salmo setenta. Livra-me, ó Deus, apressa-te, senhor, ajudar-me, sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína, retrocedam em desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam, digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande, quanto a mim sou pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador, senhor, não te demores. Olha isso, irmãos, que salmo maravilhoso, ele nos conforta nos momentos difíceis, então eu quero ler pra você aqui o primeiro versículo em que Davi disse ao senhor, livra-me, ó Deus, apressa-te, senhor, ajudar-me. Aqui nós vemos que o salmo setenta já começa com um pedido desesperado por livramento. A sensação que nós temos é que Davi está clamando a Deus porque ele teme pela sua própria vida e a urgência parece ser tão grande que ele pede para que o senhor se apresse em ajudá-lo. E nós? Quantas vezes, né? Nós passamos pela mesma coisa. Quantas vezes nós chegamos ao ponto de achar que o nosso fim é certo e que se não for por um milagre do senhor, nós vamos acabar derrotados. Mas reparem, meus irmãos, que ao mesmo tempo em que Davi pede ajuda, ele reconhece que Deus faz tudo no tempo certo e no fundo do seu coração, ele sabe que o senhor fará tudo que for melhor e o ajudará a sair deste momento difícil, de dores e desentendimentos que causam angústia e tristeza. Então, se você está passando por um momento de provas, aonde parece que você não vai suportar, saiba que é através da sua fé que você vai se conectar com Deus. Deus sabe da sua dor e pode ter certeza que ele vai reconhecer que você realmente acredita no seu poder, por isso não tenha medo e não duvide, mesmo que pareça que você não está tendo aquela fé que você gostaria, continue acreditando, continue esperando com confiança no senhor, mesmo que as pessoas a sua volta não creiam junto com você, mesmo que elas te desanimem, continue com a sua fé no senhor, porque Deus sabe o que é melhor pra você e ele não tirou as mãos da sua vida. Ele está te protegendo, te dando livramentos e o maligno não vai te tocar, essa é a promessa do senhor, amém? E se você reparar aqui, você vai ver que ao mesmo tempo em que Davi clama por ajuda, ele também pede para que o senhor faça justiça, sabe por quê? Porque ele sabia que o senhor é bom, mas Deus também é um sábio juiz que nunca erra nos seus julgamentos. Então, eu quero ler com você o versículo dois e o versículo três do salmo setenta. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados, os que desejam a minha ruína, retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Olha isso, irmãos, neste salmo aqui, os inimigos do rei de Israel, que era Davi, tinham como característica principal a maldade, não havia nos seus corações nenhum amor ao próximo. Eles não se importavam com a consequência da sua maldade. Pelo contrário, eles zombavam de Deus, dos seus servos, os perseguindo, tirando as suas vidas de forma muito cruel. Então, no tempo de Davi, eles acreditavam que os exércitos marchavam pela ordem dos deuses e o exército que fosse derrotado colocava em jogo a reputação da sua divindade. Então, por isso, mais do que simplesmente matar Davi, os inimigos queriam envergonhar o servo de Deus, queriam destruir a sua reputação, expô-lo ao ridículo, porque assim eles provariam a todos que os seus deuses eram muito mais poderosos que o Deus de Israel, mas todos nós sabemos que não existe nada e ninguém maior do que o senhor, não existe divindade pagã capaz de derrotá-lo e Davi sabia muito bem disso, por isso ele pediu para que Deus agisse em seu favor. O rei de Israel sabia que Deus não permitiria que o seu santo nome fosse atacado e nem menosprezado. Então, meus irmãos, se você sente que está sendo atacado, perseguido, humilhado, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Confie que Deus está agindo em seu favor, porque ele te ama e principalmente porque ele não permitirá que nada e ninguém seja maior do que o seu santo nome. Amém? E tão importante quanto reconhecer que Deus é poderoso e que sempre vai fazer justiça, é saber que todos aqueles que o servem e que o amam de todo o coração podem se alegrar, mesmo diante das piores tempestades e foi exatamente isso que Davi quis dizer quando ele escreveu o versículo quatro do Salmo setenta, leia junto comigo. Mas regozijem-se e alegre-se em ti, todos os que te buscam, digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Amém? Glória a Deus. Você sabia que o caráter de uma pessoa pode ser analisado com muita clareza quando a gente observa aquilo que lhe dá alegria? Então, eu te pergunto, o que faz você feliz? É o dinheiro? É o pecado? As coisas que desagradam a Deus? Quando a pessoa tem alegria nas coisas espirituais e não nas coisas materiais, significa que ela nasceu de novo, significa que ela está em comunhão com Deus, por isso é tão importante que você glorifique ao senhor e se alegre nele em todo momento, mesmo quando você estiver passando pelas maiores batalhas da sua vida. Isso vai mostrar que você merece ser honrado pelo pai e como nos ensinou o apóstolo Paulo, nós devemos viver como verdadeiros cristãos, tristes com a situação do mundo, mas sempre alegres na certeza de que um dia Jesus voltará, amém? E por fim, conforme a oração de Davi vai se desenvolvendo, ele então sente a sua confiança em Deus aumentar e é assim que acontece com a gente, né? Quando a gente ora, a gente começa às vezes cheio de medo, preocupações, dúvidas, mas a medida em que a gente busca o senhor, ele mesmo vai fortalecendo a nossa fé, vai acalmando o nosso coração, vai nos dando sabedoria, discernimento e coragem para enfrentar a vida. Então, eu quero ler com você o versículo cinco que mostra que mesmo Davi se sentindo frágil, desprotegido, ele se lembrou da força de Deus, amém? Olha o que ele disse, quanto a mim sou pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador, senhor, não te demores. Aqui nós vemos que Davi continua com medo, continua com pressa, mas ele olha para dentro dele mesmo e ele se enxerga como pobre e necessitado e mais uma vez ele pede a intervenção do seu Deus, mas ele sabe que Deus é o seu socorro e o seu libertador e por isso que ele não vai ser abandonado. E você, meu irmão e minha irmã, você consegue se lembrar que apesar da sua fraqueza, você tem um pai misericordioso e poderoso pronto pra te socorrer? Eu sei que nós estamos vivendo dias maus onde Satanás e os seus demônios tem dominado muitas coisas que acontecem nesse mundo e se não fosse pelo amor do pai, nós já teríamos sido derrotados pelas setas inflamadas que o maligno lança contra nós todo dia, pelos ataques quando a gente está dormindo, pelos ataques em todos os momentos, mas saiba que graças ao sacrifício de Jesus na cruz, a armadura de Deus está disponível para todos nós, basta que a gente faça como Davi e que a gente reconheça que sem Deus, nós não somos nada e que nós precisamos contar com a sua misericórdia, amém? Eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus sempre vai te proteger dos ataques do inimigo e no tempo certo, ele vai te dar a vitória que você tanto espera. Glória a Deus. E agora eu quero fazer uma oração específica por você, eu quero orar pela sua causa, eu quero pedir que o senhor derrame do teu sangue sobre a tua vida para te proteger e te guardar em todos os caminhos. Se você puder, eu quero que você feche os teus olhos e que você una a sua fé junto com a minha neste momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu pai, nós estamos aqui diante da tua presença poderosa, a tua presença que sempre nos renova quando estamos precisando. Oh meu pai, nós nos colocamos na tua presença neste dia com a esperança de que o senhor vai ouvir o nosso clamor, vai recolher cada uma de nossas lágrimas e vai estender a tua mão poderosa para nós. Oh meu pai, assim como o rei Davi, muitos de nós estamos sofrendo perseguições, as pessoas querem nos humilhar, nos maltratar, nos ofender, meu pai, e nós não temos força e nem condições de sair dessa situação sozinhos. Então, clamamos a ti, senhor, se apresse em nos socorrer, meu pai, nós sabemos que tudo caminha de acordo com o seu tempo e a sua vontade, mas nós estamos desesperados nesse momento e precisamos ver que a tua mão está sobre nós. Senhor, nos perdoe pela nossa falta de fé que tantas vezes toma conta do nosso coração. Oh meu Deus, nós somos falhos, somos pecadores e nem sempre conseguimos nos lembrar de que não existe nada e ninguém mais poderoso que o senhor e que por isso não precisamos temer mal algum. Oh meu pai, te pedimos também que o senhor nos livre dos nossos inimigos, fazendo com que eles enxerguem a luz do Espírito Santo que está em nós e assim se convertam dos seus maus caminhos e assim reconheçam que o senhor é por nós e que o senhor é o único Deus. Nos ajude meu pai a sermos como um apóstolo Paulo que conseguia viver alegre em um mundo triste e que nós também muitas vezes ficamos tristes com coisas ruins que acontecem nessa terra, mas que a gente seja feliz com a certeza de que Jesus vai voltar e que a justiça divina será feita para sempre, acabando com toda a dor e sofrimento neste mundo. Reconhecemos meu Deus que nós não somos nada sem ti, que nós somos pobres e necessitados e por isso clamamos pela tua misericórdia, meu pai, cuida de nós nesse dia, nos enche de esperança pra que a gente consiga seguir em frente mesmo diante de tantas lutas e tanta maldade. Senhor, nós clamamos também neste momento por aqueles que estão com causas na justiça, sofrendo há tantos e tantos anos. Jesus, coloque a tua mão, senhor, coloque a tua mão nesses documentos, nesses papéis que estão enrolados. Coloca algum ser humano, pai, que tem um coração, pai, que atenda a necessidade dos aflitos, dos necessitados. Senhor, nós colocamos a nossa esperança em ti, crendo que o senhor é quem nos defende, o senhor é quem nos protege e é o senhor quem abre portas, então faça o sobrenatural, meu pai, que eu venha ouvir muitos testemunhos aqui de pessoas que foram libertas, curadas, foram transformadas, tiveram um novo emprego, receberam uma nova proposta, senhor, abre portas que o homem não pode abrir, nós estamos concordando em oração, unindo a nossa fé, em nome de Jesus, meu pai, que este ano seja um ano próspero, abençoado, um ano melhor que nós já tivemos na nossa vida, porque o senhor é por nós e ninguém será contra nós, agindo o senhor, quem impedirá ninguém, é isso que diz a tua palavra, meu pai, e nós tomamos posse das tuas promessas, hoje sempre, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, meus irmãos, muito obrigado por estarem aqui comigo, orando junto, ouvindo a palavra, eu creio que este ano vai ser o melhor ano da nossa vida, o ano do mover do Espírito Santo, o ano da salvação, da cura, libertação e da restauração de todas as áreas da nossa vida. Então, eu peço que você caminhe comigo aqui todos os dias, porque eu quero orar por você, eu quero orar junto com você e te trazer palavras que vão avivar a sua fé. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, seus familiares, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, vamos espalhar a palavra de Deus, porque é disso que o mundo precisa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual baseada no salmo noventa e um e antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o salmo noventa e um, o que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão pra isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas, as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para casa e para a empresa. Mas a verdade é que o salmo noventa e um é muito mais profundo do que nós possamos imaginar e nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo um, o versículo dois e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler pra você o que está escrito no salmo noventa e um, o versículo um e o versículo dois. Diz assim, aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa a sombra do todo poderoso, pode dizer ao senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do salmo noventa e um estava passando por um momento muito difícil de perseguição ou de lutas ou se ele havia recebido uma profecia do senhor que deveria ser entregue a todos nós, mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do salmo noventa e um para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na tua presença neste dia para clamarmos ao Senhor pela sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Ô meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Ô meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Ô Deus, tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Ô meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para nossa vida é debaixo das tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Ô nós cremos, Senhor, que é a sombra do Todo-Poderoso, que existe o descanso refrigério para nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em ti. Nós entregamos agora nas tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Ô meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Ô meu Pai, também queremos te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A meu Pai, nós já te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso, nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos, amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo, continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo noventa e um. É um Salmo preciosíssimo, é um Salmo espiritual e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler pra você os versículos três e o versículo quatro do Salmo noventa e um. Está escrito assim. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo noventa e um são criados para capturar pássaros ou animais e o salmista conhecia muito bem disso, por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu pai, nós continuamos aqui na tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Ô meu pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Ô Senhor, nos livre da hora da tentação para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação a nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das tuas asas. Quando o perigo se aproximar, que a tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Ô meu irmão, que benção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, ele nos ouvirá e se aproximarmos de Deus, ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso, vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo cinco e o versículo seis, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas, independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e, durante toda a sua vida, ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas, mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que, se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós? Nós, cristãos, devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós, que confiamos no Senhor, estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes, que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde, seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos e por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor e coloque em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença. Em nome de Jesus, mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, oh Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz, Jesus, entra com provisão, faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas do poder do inimigo e hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia! É isso aí, meus irmãos, a Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo, mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque ele lutará as nossas batalhas. Aleluia! Glória a Deus! E vamos continuar a leitura do Salmo noventa e um e os versículos sete e oito desse Salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas e diz assim, mil poderão cair ao seu lado, dez mil a sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia! Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras, os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona, não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo, aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair, igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias, milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua Palavra, elas não se rendem ao teu amor, a tua graça, ao teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do teu cuidado e da tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nesse dia, para clamar pela tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos teus filhos e das tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do teu cuidado, Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então, derrama a tua unção sobre todos os teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar o Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então, nós vamos decidir a partir de hoje, permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a sua palavra e confiando no seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez, Jesus disse que se nós permanecermos com ele e permanecermos na sua palavra, ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida. Mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações, vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então, vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus, vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, nós nos colocamos novamente na tua presença, primeiramente para te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, pai, das tuas bênçãos, das tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu pai, nós te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de ti. Oh, meu pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde. Deus cuida. Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal, jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então, nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo oito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos onze, doze e treze do Salmo noventa e um. Está escrito assim, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos, ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então, vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma benção pra mim e pra você e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, nós nos colocamos agora na tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh meu pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, oh pai, nós te pedimos, envia os teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela tua proteção espiritual, meu pai. Dê ordens a eles para que eles nos segure pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh meu pai, são tantas pendências, tantas necessidades, quantas pessoas meu pai tem tropeçado na vida, mas a partir de hoje, hoje, oh pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus, eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa, Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, ele quis falar com você, ele quis acalmar o seu coração e se você quiser ouvir esse Salmo depois, novamente, uma, duas, três vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são o espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo quatorze, o quinze e o último versículo dezesseis. Amém? Está escrito assim, porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por ele por ajuda. Graças a Deus, por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo o ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia. E vamos fazer a última oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar da sua oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a tua proteção, com a tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostra a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo noventa e um e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer e ainda que o Salmo noventa e um seja muito mais do que o amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração, eu vou continuar orando e se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos, um grande abraço, Deus abençoe. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para orar por você que está triste, você que está angustiado, você que tem passado por problemas no seu casamento, na área das finanças, em qualquer área que seja, hoje eu vou fazer uma oração poderosa por você, eu quero interceder pela sua causa, pedindo que o senhor restaura o seu casamento, a sua saúde física e espiritual e que o senhor te dê forças para que você se levante e recomece a sua caminhada com a certeza de que o seu socorro está em Deus, amém? E para isso nós vamos meditar no salmo cento e vinte e um, é um dos salmos mais lindos escritos pelo rei Davi e que ele expressa toda a sua confiança e a sua segurança em Deus. Eu tenho certeza essa mensagem vai te fortalecer bastante porque nós vamos ler todo o salmo cento e vinte e um e depois eu vou explicando pra você cada versículo passo a passo e assim nós vamos buscando ao senhor em oração, tá bom? Então eu vou começar lendo pra você o salmo cento e vinte e um e depois nós vamos começar explicando cada versículo deste salmo. Começa assim ó, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha que salmo maravilhoso, não é verdade? Aqui no versículo um e no versículo dois, diz assim ó, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Irmãos, Davi escreveu esse salmo logo depois que ele soube que o profeta Samuel tinha morrido. Eu não sei se você sabia disso, mas Samuel era o último grande amigo do rei Davi, que ainda estava vivo e nesta oração, Davi então se volta para o senhor como o único auxílio que lhe restou. Por isso, o salmo cento e vinte e um, ele pode ser usado por nós também, para renovarmos a nossa fé e pedimos proteção a Deus, pedimos o seu auxílio, principalmente quando a gente se sente sozinho na caminhada. Eu não sei se você tem se sentido sozinho ultimamente, mas eu creio que esse salmo vai falar com muitos de vocês. E se nós prestarmos atenção na primeira parte dessa passagem, nós vamos notar que Davi estava aflito porque ele havia acabado de perder uma pessoa que, além de ser muito querida pra ele, era muito importante para o reino de Israel. Nós sabemos que naquela época, apesar do senhor ser o verdadeiro Deus de Israel, havia muita idolatria, muito paganismo em meio àquele povo, os adoradores de Baal e de outros falsos deuses, eles sempre subiam as montanhas para cultuar e fazer sacrifícios aos seus deuses. E por isso, Davi, ele levantou seus olhos para aqueles montes e ele se pergunta qual entidade poderia vir para socorrê-lo. E imediatamente, Davi, ele confirma, o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, Davi estava decretando, eu não vou me vender, eu não vou negociar os meus valores, a minha crença, a minha fé no Deus verdadeiro, eu vou continuar servindo ao meu Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. E Davi não somente fez essa declaração da boca pra fora, mas ele confiava realmente que Deus viria socorrê-lo, que Deus estava no controle, que Deus não deixaria naquele momento tão difícil. E da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, nós podemos olhar para os montes da nossa vida, aqueles problemas que parecem intransponíveis, insuperáveis e nós podemos fazer essa declaração de fé, no momento de dor, no momento de sofrimento e desespero, nós podemos contar com a ajuda do senhor, porque ele é o Deus acima de todos os outros, ele é o Deus verdadeiro, ele é o único capaz de trazer a cura e a restauração que tanto precisamos, amém? E outra coisa importante que nós aprendemos com Davi neste Salmo é que Deus é fiel e ele nunca nos abandona. Como vimos, Davi estava muito triste pela morte do profeta Samuel, o seu grande amigo e líder espiritual do reino de Israel. Então, ele estava muito aflito por estar sozinho, mas ao mesmo tempo ele confiou que Deus cuidaria de tudo, amém? Então, agora eu quero fazer uma oração por você que se sente sozinho e depois nós vamos continuar com essa passagem linda do Salmo cento e vinte e um, mas antes eu quero orar por você, você que está mal, você que ultimamente se sente tão vazio, talvez você more sozinho, eu não sei, mas o que me vem no meu coração é que há muitas pessoas carentes se sentindo solitárias e eu já passei por isso há muitos anos atrás, teve uma época que eu morei durante três anos em Belo Horizonte e tive vários momentos assim, momentos em que eu não tinha ninguém por perto, eu não tinha um amigo, eu não tinha o meu pastor e foi um período em que eu fiz um seminário de teologia, mas foi um período também maravilhoso, onde eu experimentei a bondade de Deus, a fidelidade e hoje quando eu olho pra trás, eu percebo o quanto Deus estava presente, parecia que não, quando eu estava vivendo esse momento de angústia, de solidão, de carência, eu não tinha uma namorada, eu não tinha previsão do que seria o meu futuro, mas eu confiei totalmente em Deus, hoje eu tenho meu ministério, eu tenho meu casamento, eu vejo que Deus cuidou de tudo e que tudo realmente tem que acontecer no tempo do senhor, não pode ser do meu jeito e nem no meu tempo, então eu quero orar por você agora, feche os seus olhos e vamos falar com o pai. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por este momento em que decidimos meditar na tua palavra e orar em cima do salmo cento e vinte e um. Ô meu pai, eu te peço que o senhor derrame das tuas bênçãos sobre nós, que a tua presença, pai, esteja acima de toda dúvida, de todo medo, pai, eu oro por essa pessoa agora, essa pessoa que se sente sozinha, cansada, pai, de lutar, muitas vezes com medo do futuro, senhor, nós olhamos para os montes e nós dizemos, o senhor é o único e verdadeiro Deus, o senhor é aquele que nos socorre, o nosso socorro vem do alto, porque as pessoas não podem fazer nada por nós, as pessoas prometem as coisas e não cumprem, senhor, mas nós estamos aqui com os nossos olhos voltados para ti, te pedimos, meu pai, derrama do teu amor, da tua presença, que nos consola, que nos fortalece, porque tudo posso naquele que me fortalece, se o senhor é por nós, ninguém será contra nós, ô meu pai, nos ajude a confiar em ti, nas tuas promessas e eu tenho certeza, pai, que se o senhor nos fortalecer, nós sairemos dessa muito melhores, muito mais capacitados, em nome de Jesus, meu pai, tira toda a solidão, todo vazio, toda a tristeza na alma, senhor, e que os nossos olhos possam se voltar para ti a cada momento, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Irmãos, vamos continuar então, agora nós vamos ler o versículo três e o versículo quatro, olha o que que Davi disse, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta, aleluia. Irmãos, aqui nós vemos que o salmista Davi não tinha dúvidas de que mesmo depois de perder o seu conselheiro, o senhor não permitiria que ele tropeçasse na condução da sua vida e do reino de Israel e do mesmo modo, você e eu podemos ter a certeza de que nós nunca estaremos sozinhos e de que Deus sempre vai nos ajudar, amém? A Bíblia nunca disse em momento algum que a nossa vida seria fácil, mas sim que todo o nosso esforço valerá a pena no final das contas e foi por isso que Jesus disse, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, amém irmãos? Então, Jesus disse que nós vamos passar sim por momentos de lutas terríveis, por aflições, mas tenham bom ânimo. Irmãos, quando a gente tem bom ânimo, ou seja, quando a gente é otimista, quando a gente busca enxergar o lado bom das coisas, isso nos fortalece diante das aflições e o salmista aqui está nos garantindo que o senhor é o nosso protetor e que ele se manterá alerta vinte e quatro horas por dia para cuidar dos nossos passos. Então, meu irmão, coloque a sua confiança na promessa de que o senhor Jesus, ele não vai te deixar na mão, ele não vai ficar desatento a nada, a Bíblia conta certa vez que os discípulos estavam no barco com Jesus e então de repente veio uma tempestade tão forte e os discípulos, eles se depararam com Jesus dormindo na proa do barco. Irmãos, naquele momento eles se desesperaram e eles então foram correndo ali chamar Jesus porque eles falaram, mestre, o senhor não se importa, nós estamos aqui quase morrendo e Jesus naquele momento se levantou e ele acalmou aquela tempestade e no final ele disse, homens de pequena fé. Por que que Jesus disse isso, irmãos? Porque Jesus queria que aqueles homens usassem a autoridade que Deus já tinha lhes dado e nós muitas vezes estamos passando por lutas, estamos sofrendo e a gente acha que o senhor não está fazendo nada. Na verdade, ele está olhando por nós, ele está confiando que nós vamos ser fortes, valentes, que nós vamos aguentar o tranco, que nós vamos enfrentar essa tempestade de cabeça erguida e com fé no senhor e quando nós buscamos ao senhor, ele também, ele vem o nosso socorro. Então, meu irmão, você que está passando por lutas, você precisa acreditar que o senhor está com você, amém? Glória a Deus. Então, agora nós vamos fazer mais uma oração antes de continuarmos lendo esse salmo e eu tenho certeza que o senhor está avivando a nossa fé. Muitos de vocês já estão começando a perceber uma mudança, porque é isso que a palavra de Deus faz, ela tira a gente daquele estado de pessimismo, de desespero e ela nos leva. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto